Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, se você tem dúvidas de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje no programa vamos falar sobre um assunto também que a gente recebe muitas perguntas, pessoal que está pensando em comprar um imóvel, tem dúvidas sobre o condomínio, que fala sobre direito imobiliário hoje na nossa pauta. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá João, olá telespectadores da TVE, um abraço ao nosso querido Machado Filho, que está em recuperação, nossos votos de saúde aí e prosperidade, meu irmão. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Roberto, da cidade de Canoas. Excelente pergunta do seu Roberto lá de Canoas. Essa é uma dúvida muito frequente, inclusive recebemos no escritório muitos questionamentos deste tipo. Todos sabem que a transferência de imóveis, ela tem sempre um custo cartorial muito alto, quer seja a escritura no tabelionato, posteriormente o registro dessas escrituras no registro de imóveis, e impostos que incidem sobre essa transferência. Então sempre é um custo muito alto a transferência de titularidade dos imóveis. Quando a pessoa tem vários imóveis, existem soluções alternativas para a transação de doação ou compra e venda puramente simples. O objetivo dele, pelo enunciado da pergunta, é transferir esses bens para os filhos com o menor custo possível. Existem mecanismos previstos em leis, como por exemplo as holdings familiares, onde ele pode constituir uma holding familiar, transferir esses imóveis para a holding, e dentro desta holding os filhos serem sócios dessa empresa. Então é uma forma de transmissão da propriedade com um custo um pouco menor do que o custo de uma transferência pura e simples. E o seu Roberto deve procurar um advogado especializado no direito imobiliário para fazer esta operação, porque ela, embora seja uma operação legal, ela requer alguns cuidados, João, para evitar que possa ser acusado posteriormente de sonegação ou que tenha sido maquiado uma transação, enfim. Então são alguns cuidados que ele deve ter, por isso deve ter orientação de um profissional, de um bom advogado. Mas pode ser feito desta forma, ou seja, a criação de uma holding, onde ele e os filhos são sócios dessa holding, esses imóveis incorporariam o patrimônio dessa holding, portanto haveria transferência já para essa empresa, e nessa hipótese, é importante essa informação, não há tributação. Quando há integralização ao capital social da empresa, não há tributação de transferência do ITBI. É, isso é um assunto, também se fala um pouco em direito de família também, que é essa questão de falar em sucessão, a gente está falando da nossa mortalidade, né? Que é um assunto delicado, né? Até no escritório tinha um casal que estava falando sobre isso, pensando nessa questão da criação da holding, né? Para deixar para os filhos e tal, mas é uma coisa complicada. Vai chegar a nossa vez também até, e às vezes quanto antes a gente pensar nisso, mais barato vai ser e menos custos vai ter também, né? É, o que ocorre na verdade, né, João e seu Roberto? Muitas vezes a pessoa, ao longo da vida, trabalha, 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 acumula um certo patrimônio, né? Mas os filhos não têm a capacidade financeira, renda, né? Como a gente diz, renda suficiente, muitas vezes para manter ou para, no caso de um falecimento, né, do seu Roberto, de abrir um processo de inventário que não é barato, né? Recolher os impostos, enfim, muitas vezes até tem de fazer, abre o processo de inventário e muitas vezes tem de vender algum dos bens do inventário simplesmente para pagar as despesas do processo, né? As custas do processo, o imposto de transmissão, enfim. Então, é um procedimento que, como o seu Roberto está preocupado, realmente é importante se preocupar com isso em vida e adotar esses mecanismos legais para poder fazer essa transição, digamos assim, essa transferência deste patrimônio de forma tranquila, serena e veja que nessa holding, o senhor pode, seu Roberto, prever várias situações, como, por exemplo, quem vai administrar essa holding, né? Estabelecendo ali critérios de qualificação da pessoa que vai gerir essa holding, né? Então, eu tenho um filho que é mais qualificado do que o outro, tenho um que é mais aventureiro do que o outro, gosta mais de pôr em risco as coisas, né? E eu não quero que este, então, assuma a sociedade. Então, ele prevê essas questões todas na formação dessa holding, com critérios claros, absolutos, né? Bem definidos e em que todos concordem, né? E aí, então, pode ser feita uma sucessão de forma tranquila, né? Com um custo relativamente baixo em relação a uma transferência tradicional, né? Mecanismos existem, seu Roberto, basta procurar um bom profissional, um bom escritório de contabilidade, também pode assessorá-lo aí nessa questão da transferência. É pertinente, muito pertinente a sua preocupação, é louvável a sua preocupação e existem caminhos, sim, para fazer isso de forma mais econômica. Eu acho que tem um outro motivo, não só o custo, mas também a questão de reduzir conflitos familiares após a partida da pessoa, né? Que surgem muitos, né? Por isso é que eu digo, né, João? Estabelecendo as regras do jogo, o que é combinado não é caro, né? Muitas vezes tem lá uma nora ou um genro, né? Que gosta de influenciar nas decisões da família, aquela coisa toda. Então, essas situações todas podem ser evitadas e previstas com a formação dessa holding. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Matilde. Ela falou o seguinte, gostaria de uma informação. A calção fica com a imobiliária? Não. O que diz a lei 8.245? A calção deve ser depositada em conta de caderneta de poupança aberta em nome tanto do proprietário, conta conjunta, quanto do locatário, não é? E o rendimento desta conta de poupança reverte em favor do locatário ao término da locação. Portanto, quando a senhora faz uma locação com calção, a regra é essa. A calção deve ser depositada em conta de poupança, conta conjunta, locatária e locador. Pode ser a imobiliária, evidentemente, por procuração do proprietário, do locador, mas esse valor deve ficar em conta de poupança. E todo o rendimento desta conta de poupança reverte em favor do locatário. Portanto, a imobiliária não pode ficar com a calção, de forma alguma. E quando, vamos supor, o inquilino fez a calção de, sei lá, 3 meses de calção, geralmente, até lá o aluguel é 2 mil. O limite é 3. Não pode ser maior. Então, depositou o aluguel a 2 mil, depositou 6 mil reais. Passado 4 anos, a pessoa, ah, não, de agora eu vou me mudar, arrumei um trabalho em outra cidade. Então, agora eu quero entregar o imóvel, vou pagar o último aluguel e quero o meu dinheiro de volta corrigido 4 anos. Exatamente assim, João. Depositou a calção, cumpriu integralmente o contrato. O que é a calção? É uma garantia para o cumprimento do contrato. Então, se a pessoa cumpriu integralmente o contrato, pagou todos os aluguéis, devolveu o imóvel no mesmo estado em que recebeu, ao término da alocação, tem direito à devolução da calção. E essa calção, como eu disse, está lá, previsto na lei 8.245, devolvida, corrigida pelo índice da academia de poupança. Fico pensando, se passou 4 anos, o proprietário já gastou o dinheiro e não tem para devolver o dinheiro para o inquilino. Isso acontece com muita frequência, às vezes não só o proprietário. Às vezes, como disse a nossa telespectadora, a própria imobiliária muitas vezes gira com isso. É preciso ter cuidado nesse aspecto, inclusive uma orientação aqui para as imobiliárias. Prestem bem atenção, aquelas imobiliárias que trabalham com calção, não façam isso. Depositam em conta de poupança e revertam esse rendimento em favor do locatário, para que não tenham problemas lá na frente. Doutor André, é muito comum, tipo, vou sair daqui a 3 meses, então pode abater minha calção nos últimos 3 meses, pode ser feito isso? O inquilino pode propor isso? A calção não pode ser utilizada como forma de pagamento do aluguel. Como eu disse, ela é uma garantia da alocação. Mas nada impede de, por acordo com o locador, olha, eu vou desocupar daqui a 3 meses, vou deixar aqui, então vou assinar um termo de compromisso, que de fato no dia tal eu vou sair, e até lá então eu vou utilizar essa calção para que o senhor não precise me devolver. É possível fazer, mas o objetivo da calção não é esse, não é pagar aluguel e sim garantir a alocação. Então ele pode ser utilizado, sim, para quitar os 3 últimos aluguéis, mediante acordo prévio, até porque senão o inquilino fica inadimplente. Se não houver esse acordo formal aí, ele estará inadimplente. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Ele fala o seguinte, meu inquilino tem um contrato de locação de 12 meses, pagou adiantado, agora está saindo antes do tempo e quer o dinheiro de volta dos meses que faltam. Eu tenho que devolver? Ele não cumpriu o contrato. Tem sim, existe aí uma questão que deve ser considerada, contrato de locação 12 meses com cláusula punitiva, caso a desocupação ocorra antes dos 12 meses. Então vamos lá, tem 3 meses de multa, e aí cabe uma observação, uma parte. Essa multa é sempre proporcional ao tempo que faltar para o cumprimento do contrato. Então vamos lá, depositou 3 meses, 12 meses, tem lá no contrato uma multa de 3 meses por desocupação antes do prazo, ficou 6 meses no imóvel, qual é a multa? Um mês e meio, não são os 3 meses, porque a metade do contrato foi cumprido. Um mês e meio ele desconta do valor que ele tem retido por conta do pagamento adiantado dos aluguéis e a diferença ele deve devolver ao locatário. Muito bem, ótimos esclarecimentos até o momento, doutor Daniel Escalona, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvida de como começar um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu telefone, é o 051-985-946-773. E hoje estamos falando aqui sobre direito imobiliário, com o doutor Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Marco Antônio. Ele falou o seguinte, comprei um terreno, metade de um terreno e construí uma casa nele. Agora, quero regularizar tudo, para não ter problemas no futuro. O que devo fazer, doutor Daniel Escalona? Então, o nosso telespectador comprou a metade de um imóvel. É preciso observar se há a possibilidade de fracionamento, e aí a legislação municipal, ela estabelece as regras para o fracionamento do solo. Então, existe regramento quanto a metragem mínima para o fracionamento, ou seja, os lotes não podem ter menos de 100 metros quadrados, dependendo da legislação, dependendo de cada município. Então, é preciso entender se esse imóvel dele se enquadra no fracionamento, mas o primeiro passo para ele é fracionar o terreno, então, de uma matrícula ele transforma essa matrícula em duas, e depois, então, desta matrícula dividida, ele faz o registro dessa compra e venda, porque aparentemente ele também não tem o registro formal disso. E aí, depois sim, ele entra com o processo de regularização da construção que ele fez. Tudo isso perante a Prefeitura. O fracionamento da matrícula junto ao registro de imóveis, observado os regramentos aí da legislação municipal. Como eu disse, tamanho mínimo do lote, enfim, se o lote permitir esse tipo de fracionamento, primeiro passo, fraciona o terreno, depois entra com a regularização da construção que ele fez. Tudo bem, vamos supor que ele fracionou o terreno, desde certa a outra metade também constrói, né? Sim. Pode ter um acesso único para os dois imóveis, no caso, as duas matrículas? Em sendo duas matrículas, cada uma terá a sua testada, a sua frente, e o acesso será pela testada. Agora, se ambos construíram no mesmo lado do terreno, digamos, um no fundo do outro, e aí querem fracionar isso, terão de estabelecer uma servidão, o que nós chamamos de servidão. Então, estabelece uma servidão, que é o acesso ao terreno dos fundos. Porque, senão, ele divide no meio, fica uma matrícula com duas construções, com dois proprietários, e uma outra matrícula vazia, e aquele proprietário do fundo fica sem acesso à área. O da frente, não, aqui é só acesso para a minha casa. O da frente, lá pelas tantas, troca o proprietário, resolve dizer assim, não, agora aqui só entra eu e não entra mais ninguém. Não pode ser assim, né? Então, se isso, se essa for a realidade dele, ele deverá estabelecer uma servidão de acesso, para que esse morador dos fundos tenha acesso à sua unidade. Pode ser feito também o fracionamento dessa forma, estabelecendo a servidão, mas é importante que tenha formalmente registrado esta servidão, senão será irregular. É importante, a gente veja muito assim, a gente estava falando de sucessão antes, né? Sim. Tem uma sucessão, tem dois filhos, um fica com a metade do terreno da frente, outro fica com a metade dos fundos, daqui a pouco da metade dos fundos vende, e tem que ter essa servidão, então, no terreno. Sem dúvida, senão uma das unidades fica sem acesso, isso não é permitido por lei. Esse processo de dividir o terreno no cartório é um procedimento muito custoso, muito caro? Eu diria assim, é um procedimento burocrático, requer um certo conhecimento técnico, né? Mas tem previsão na lei de registros públicos, então é possível fazer. Não é um procedimento caro, digamos assim, é um procedimento relativamente barato, se o imóvel tiver, é evidente, regularizado, né? Eu digo com matrícula aberta, não é um procedimento difícil de fazer e nem é tão caro. Bom, temos aqui agora a pergunta do Cleo. Eu alugo o imóvel que recebi todo pintado, agora o contrato terminou e vou entregar a chave. Vou pintar, mas o dono quer que eu também pinte a parte externa, ele pode exigir isso, doutor Daniel? Então, Cleo, é preciso entender, você não diz no enunciado se o seu imóvel é um apartamento ou se o seu imóvel é uma casa. Se for uma casa, no centro de um terreno, por exemplo, e o proprietário entregou a você esse imóvel pintado, interna e externamente, pintura nova, constante lá na ficha de vistoria firmada por ocasião da locação, você, ao desocupar este imóvel, terá de pintar interna e externamente. Eu achei que era só interna. Não, interna e externamente. Se ele recebeu com a pintura nova, devolve com a pintura nova. Porque senão, lá pelas tantas, o inquilino fica no imóvel 10 anos, e aí, quando vai desocupar, a pintura externa está totalmente degradada. Nessa hipótese, o proprietário pode, sim, exigir a pintura externa também. Eu pensava que não, pensava que era só interna, tinha que pintar externa, era com o proprietário. Não. Bom, tem uma pergunta aqui da matéria de espectador anônima. Aluguei o imóvel para um conhecido. Tudo sem contrato. Já no primeiro mês, atrasou o aluguel. O que devo fazer? Então, a alocação verbal, como a gente diz, como é o caso dela, ela não é, digamos assim, vedada por lei. Ela pode acontecer. Quais são as dificuldades que ela vai ter agora? Ela terá de provar, pode entrar naturalmente com a ação de despejo, por falta de pagamento, mas ela terá de provar que o valor da alocação foi este, que o prazo da alocação foi este, que o inquilino está inadimplente. E como é que ela vai fazer essa prova? Só pela prova testemunhal, porque ela não terá nenhum documento para ingressar. Mas ela pode, sim, ingressar com a ação de despejo, por falta de pagamento, mas ela terá de fazer prova da alocação, do valor, do prazo da alocação, e ela terá de ter uma bela testemunha aí para comprovar tudo isso em juízo, de forma idônea. Às vezes, aluga por um amigo, perde dinheiro e perde o amigo. É a velha história, né? Por isso é importante fazer o contrato sempre. Sempre. A alocação deve ser formalizada por contrato escrito. Não deve ser feita de forma verbal. É a recomendação que a gente faz. por essas dificuldades, porque senão a pessoa não tem como exercer o seu direito ou tem dificuldade para exercer esse direito. E, Doutor Daniel, qual a melhor garantia para um fiador? Vamos pôr a nossa telespectadora, Cléo, né? Qual a melhor garantia? Calção, fiador, ou esses outros seguros que estão aí de seguro aluguel? Bem, veja, a dificuldade hoje, nesse sentido, é imensa. Ninguém mais quer ser fiador de ninguém. O livro da lei lá, a Bíblia diz, se prestaste fiança, livra-te. Então, realmente, a fiança é um instituto que está em extinção. E aí, o mercado, naturalmente, vai se adaptando, surgem essas alternativas do título de capitalização. Ora, o que é o título de capitalização? É um depósito que a pessoa faz em uma determinada empresa capitalizadora, uma seguradora, enfim, né? E esse valor fica lá retido até o término cumprimento do contrato e devolução do imóvel ao proprietário. Só que, esse título de capitalização tem que ser um valor alto, porque senão ele não garante a alocação durante todo o período do contrato. Então, se torna economicamente caro, inviável para o inquilino. A calção. A calção, como eu já disse várias vezes aqui, requer esses cuidados. Depósito em cadeiras de poupança. São só três meses. Então, imagine assim, você que é proprietário, alugou um imóvel com uma calção de três meses e o inquilino fica inadimplente. Você entra no judiciário com uma ação de despejo. Leva mais de três meses? A chance é bem grande. A chance é bem grande? Você já ficou no prejuízo. Então, também não é um instituto lá muito garantido, assim, para quem tem um imóvel. E aí vem o seguro-fiança. Ora, o seguro-fiança tem lá uma taxa anual cobrada pela seguradora que muitas vezes representa um décimo terceiro aluguel. Ou seja, garante o aluguel, mas tem lá uma taxa de 120, 130, 140% do valor de um aluguel. Isso, uma vez por ano, representa um décimo quarto ou umas férias quase com um terço a mais do que o valor do aluguel. Também não é um instituto muito barato para quem está alugando. Eu diria hoje, João, assim, com muito atrevimento aqui, que quase que a melhor garantia é não ter garantia. Por que isso? Porque o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas em lei faculta ao proprietário o despejo compulsório em 15 dias, mediante garantia, mediante calção. Ou seja, o proprietário garante o juízo e obtém uma liminar para desocupação em 15 dias. Então, eu me atrevo a dizer que hoje a melhor forma de locação é sem garantia. Posso dizer assim que, na prática, tem funcionado melhor do que qualquer uma das garantias previstas em lei. Bom, vamos para a nossa última perguntinha aqui, que é da telespectadora Marília. Sou inquilino de um imóvel e o portão eletrônico estragou. Eu que tenho que pagar o conserto ou é o proprietário? Se ela recebeu o portão em funcionamento, ela deve manter o portão em funcionamento e deve devolver ao proprietário o portão em funcionamento. Portanto, essa despesa é do locatário no curso da locação. E se for num prédio? O portão condomínio lá com 50 apartamentos? Nessa hipótese, a despesa não é nem dela, nem do proprietário. Essa despesa é do condomínio. O portão de acesso eletrônico, de acesso ao condomínio, é responsabilidade do condomínio. Então, o síndico vai fazer o conserto, a substituição do motor, enfim, o reparo, e vai lançar essas despesas na conta do condomínio. Nessa hipótese, nem o proprietário, nem o inquilino vai ser responsável diretamente pelo pagamento. Acho que tenho que ir meio minuto para responder aqui uma pergunta da Ana. A calçada em frente ao meu edifício está um terror e está até perigosa, com pedras soltas. O síndico disse que é a prefeitura que tem que arrumar, pois é espaço público. Essa informação está correta? Depende. Se o imóvel for em Porto Alegre, não, porque em Porto Alegre a responsabilidade pela manutenção das calçadas é do proprietário e não do município. Muito obrigado, Doutor Daniel, pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.